voando até agora e vamos vamos funcionar aí o seu seu twitch vamos funcionar o meu twitch está passando propaganda e daí eu não mostro se eu vou jogar ou não mas enquanto isso enquanto o negócio vai funcionando ali eu vou meu twitch está passando propaganda e daí eu não vou compartilhando aqui o pessoal que eu chamei antes mas se alguém tiver aí já no chat pode ir falando que eu já vou aparecer mas primeiro vou aqui compartilhar com meus amiguinhos eu sei que eu já marquei esse que eu não marquei ainda compartilhar aqui compartilhar só mais uma vamos lá vamos ver se vai funcionar é pra funcionar já é nove horas tem que começar a funcionar e aí ó o gui já entrou na live dos brod vamos ver vamos ver vamos dar um um atualizar aqui um atualizar aqui hoje eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que eu não tenho nenhum anúncio super importante pra fazer então não vai demorar muito hoje pra gente começar mas então bem vindos a mais uma live meus queridos visualizadores tudo bem com vocês hoje a gente vai jogar rocket league que pra quem não conhece é um jogo de futebol com carros ele é bem estranho assim de tentar explicar mas ele é bem divertido ele é bem frenético e antes de mais nada eu quero agradecer a todo mundo que viu ontem então porque ontem foi mais um dia teste de de lives que é um dia onde eu não tenho um horário certo pra começar nenhum jogo certo pra começar a jogar e nem pra continuar porque ontem eu joguei três jogos por exemplo mas então muito bem vindos quero mandar aí um beijo então pra sem papos que já está ali no chat beijo quero mandar um beijo pra Brenda que eu já convidei pra Ana Paula Gonçalves que eu não mandei até hoje um beijo beijo querida pra todo mundo que está me assistindo jogando comigo o Thiago a Grace a Ragnar o Bruno todo mundo amo todos vocês e vamos começar a jogar então esta bagaça e aí meu vamos jogar bora né o Joel a o Joel a o a oi na para tem que ter uma a oi aqui zula tá então criem aí o jogo cria aí o negócio ou eu crio aqui também né cria meu cria eu cria vai cria eu posso cria aqui alguém tá me escutando hein não deixa eu botar aqui vai ser 3 contra 3 então não vai entrar nenhum amigo teu Daniel não 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 3 contra 3 é 3 contra 3 contra 3 contra 3 contra 3 tá peraí deixa eu criar por que que eu fui convidado ah olha quem apareceu o cara parece que tem a voz do 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 Google tá ligado eu não sei eu tava imaginando um hamster e aí Adam oi eu pensei que tu nem ia jogar porque tu não tinha aparecido mas que bom que tu apareceu eu fui para o Facebook e vi a tua mensagem ah bom então tá então vamos todos jogar aí é só vocês procurarem por Marcelo W é o nome da partida só entrar é o no Steam e sem senha né e sem senha lá dentro dentro do Rocket League é só botar find match e daí o nome da partida é Marcelo W e eu quero lembrar o pessoal aí da live stream que agora vocês podem digitar comando comandos no caso exclamação sons e vai aparecer todos os sons disponíveis pra vocês poderem deixar aí efeitos de som legais no na partida beleza olha aí agora sim vá mano comprou um microfone novo né só consigo ver direito mas ninguém queria me falar nada daí eu tive que aumentar lá no sábado no sábado não não ninguém te falava nada porque ninguém te entendia velho sério mesmo cara você é muito foda é o Anos no joint você é demais é porque eu aí ó sem papos muito obrigado por seguir a gente aí você é demais você é muito foda você é demais e o Fante por dar host você é muito foda também eu quero saber se os sons vão funcionar hoje que é pra funcionar mas eu tô só esperando vocês todos entrarem aí falta o Adam entrar falta só o Adam entrar já entrai não entrou não agora entrou então vamos vamos tem que fazer botar alto ali botar alto escreve põe todo mundo alto aí começou já começou essa porra já ah mano esse snick nervoso de vocês eu tô até comendo e os caras de sinistrela do nada começou a partida aqui mas é isso aí meu tô de bola eu nem vi quem é o meu time meu time é eu porra eu eu e os dois começaram a jogar hoje essa porra relaxa o meu ali faz bovoto contra os viciados ô meu vamos lá que hoje vai ser partido de um isso aí isso aí vamos lá eita apertei o botão eee peraí eu socorro agora sim agora sim vai começar o agora sim vai começar o jogo de verdade tá aí isto é no servidor do Brasil né sim só brasileiros aqui hum é por isso que o meu ping tá tão alto é verdade mas se tu quiser falar em inglês pode falar em inglês não não só tava ver por causa do meu ping não 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 te preocupa que hoje eu não deixo eles eles ficarem falando do teu sotaque viu por tuu futebol streetfighter mano tá aí vocês vão ficar me empurrando aí é isso que eu tô tratando futebol streetfighter mano e essa viseira aí manchina esse carro aí esse carro pra ir ah mano não elogiei tá todo bobo cara ó o Oz apareceu e aí Ozil valeu por aparecer aí bro só que esses dois times eles tão meio disparelho eu acho né meu é verdade mas tenta tenta fechar tudo que requer uma conexão Adam é como tenta fechar tudo que requer uma conexão ah não não eu só tava vendo que o meu ping tá 156 sim na forma ah mas jogou assim é na boa aí vamo lá vamo vamo fazer as jogadas que a gente tentou hoje de tarde isso vocês conseguiram fazer alguma conseguiu meu até tabelinha a gente fez cara foi assim na cagada mas a gente fez o que importa é se divertir meu aí ó nuclear killer valeu pelo follow você é muito foda você é demais isso aqui isso aqui deve ser a equipe dos pros né sim a gente tá jogando na equipe dos que iniciaram hoje e vocês tão jogando na equipe dos pros né quer dizer o Tirola errou uma bola muito feita ali mas é que tem um outro efeito olha ali o efeito o efeito perdido cachorro cego no tiroteio esse foi o efeito e aí eu quero saber agora do pessoal da live que está assistindo a gente aí se vocês uma se vocês estão entendendo o jogo e outra se o som do microfone de todo mundo está ok porque senão a gente vai ter que ajeitar isso aqui olha ali deu dois foguinhos na bunda olha isso velho é isso que eu estou falando os caras são viciados Daniel que jeito que isso o maluco deu um twist carpado aqui na saída do gol quem? não 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 estou fazendo a piadinha do Daniel imagina tu fazer isso online opa passou reto ali por que meu tem cara aqui na frente aaaaaa aaaaa peguei se goleiro se goleiro ainda bem que tinha ali o Adam no gol olha aí Gui cadê o resto que não vai dar o que pô tá difícil tá difícil ah não porra vir olha ali o Mancha fica só parado esperando bem malandro que não a gente começou tomando 4 gols mas agora não mais quer dizer o Gui não pode ficar chutando para trás só pô 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 ah cadê o meu bruxo tá aqui o meu bruxo o que o jogador tem muita sorte nesse jogo eu posso dizer que eu tenho mais sorte do que a habilidade com certeza nossa pra que voa tanto só a galera bonita aqui não 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 tem uns dois aqui que só feio pra caralho agora eu tô vindo hoje é beleta não eu quero ver quando a gente fizer dois quando a gente fizer os dois times parelho né meu vamos fazer no próximo vamos fazer times times parelhos ai porque senão os dois ficam fazendo gol ai voador e a gente fica aqui só tentando defender tá ligado ai não olá Marilene olá Marilene o bruxo não é o passo é o passo é o passo não é o passo toque ai ricky valeu pelo host de nada de nada não vai jogar hoje então vai ficar só de spectate então jogou jogou sai daqui olha lá correu Roberto Carlos eita caralho agora vamos fazer os times agora vai ser os times ai valeu funt pelo feedback cara é complicado de fazer host porque sempre dá uma travadinha pra alguém né meu mas que bom que hoje não tá travando olha o Marcelo dando a volta no carro vamos trocar de cenário só todo mundo tem que dar ready e ai vamos fazer assim ó eu fico no time laranja olha essas rodas do mancha tá tu fica no time laranja você só tem que escolher um time tá ligado eu do laranja e o tirozo e o resto alto o resto alto então tá agora vou no time do mancha e quem mais cara o pro mancha pro tirol ser os melhores aí o negócio é triste é daí não funciona vem aqui então entra aí vem aqui então cadê o... tá faltando o Gui o... ah tá vão entrar o Gui e o Daniel agora estão entrando entrou já Daniel já vou botar em alta aqui aí agora sim né que tu não tinha entrado ali me preocupei né meu vai que tinha falecido opa que isso mano boliche olha ali mas o que é essa merda que isso é o Adam me perdoe mas quando tu fala palavrão em português de portugal é muito engraçado o que é essa merda eita cuzão Eita cuzão Olha lá Pô meu, esse jogo deixa o cara pulando na cadeira Eita porra Até hoje eu não consegui Perder esse tique nervoso Tipo, meu hoje tá... Quando vou chutar eu pulo da cadeira Meu, Silent Hill me deixou pulando na cadeira Ah não, mas esse jogo é mais tenso Antes do que jogar Dark Souls O cara fica muito nervoso Nossa Ta ai, vamo lá time Ta 1 a 0, a gente pode virar ainda Não Fica muito engraçado eu ver atrasado Porque a gente fala aqui dentro Não, o rio que não arrasta junto com tudo Ta ligado Sério mesmo cara, você é muito foda Eita porra Você é demais? Caralho, passei pela bola Ai shiba86, valeu pelo follow, você é o cara Você é demais Você é muito foda É Um passei reto Muito obrigado, querido seguidor novo É É que é o bom de se enfrentar Inclusive cara, aqui neste... Nesta live você pode usar sons Então se você quiser É só escrever exclamação Sons S-O-N-S E ver a lista ai que eu deixei disponível É só utilizar Beleza? Caralho E dai você pode interagir ai com o pessoal Botando uns... Efeitos sonoros ai na partida Caso você ache necessário Meu Marcelo parece vendedor de... Alô dona de casa Traga a sua vasilha Não, é porque eu tenho que interagir com as pessoas Também da live né meu Eu tenho que interagir com vocês e com o pessoal da live Porque... Senão fica desproporcional o negócio né Tem que ser muito interativo Eu tenho que ser o cara mais interatoso 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 Eita Interatoso Interatoso Eu sou o cara mais interatoso Então Shibaea Esse jogo aqui Ele... Ele não é caro esse jogo na Steam É o que? Trinta e sete reais né Gui Sim, entrei hoje Cara... E esse jogo... Ele tá trinta e sete reais E ele vale muito mais cara Na minha modesta opinião Porque eu... Eu tenho bastante horas desse jogo E ele vale muito... A grana que o cara investe Porra Que não vai dar o que? Porra Ele vale muito a pena esse jogo Bom... Tá vendo aí o pessoal Jogando em peso hoje Acho que pela primeira vez a gente tá jogando com tanta gente conhecida né cara Valeu 3 contra 3 Porque a gente sempre jogava 2 contra 2 Valeu Não meu carro tá mudando Porra Que isso Olha ali Eita porra Aqui atrás Péssimo descendente Porra 13 Aquela bola ali Tá ligado Aquela bola ali a gente tem que bater nela Ai Rick Ai Rick Tá vendo aí meu? Tá vendo essa... Pouca vergonha Dá uma desagala ai Rick Me ajuda Olha isso cara Valeu É foda porque Vocês falam Só que o... O vídeo vem tipo 5 minutos depois Tá ligado? Vai lá mancha Eu tenho um artilheiro cara Eu tenho que depois ajeitar meu bot ali Porque ele vai ficar Mandando muita coisa ali no chat Valeu Tem um cara do time deles que passou me seguindo velho Ai que burro Ai que burro da zero pra eles O cara só tá vindo pra bater menino 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 Quem é o cara meu? O Gizno Ah é o Adam Adam está a trapacear Está a trapacear Adam Se quiser terça-feira de tarde eu posso fazer o... Ô meu Quem é que faz live terça-feira de tarde? Só tu que não trabalha né meu Ah é Sabe o que eu vou te dizer? O que a gente vai fazer na terça-feira Rick? É o Rick Eu e o Macho e o Cedo Ah é que terça-feira é feriado né Agora no show do Wesley Safadão ali Nossa Vocês ouviram ai pessoal, quem gosta de Wesley Safadão ali? O Gaze ingressa rapaz, a gente vai lá tirar uma brisa Ah tá Naquele Safadão Arena lá É É Mas é meu Vai ter um monte de... Vai ter até o... Como é que é o nome daquele cara lá? Vai ter uns cara que eu nunca ouvi falar e vai ter o... Como é que é o nome daquele cara lá que falou umas merdas esses tempos? Mas mas... O Biel Ah o Biel Sim vai ter o Biel Ah o Biel não pode mano Biel não pode Vai ter meu Vai ter meu Aí ó Mancha Ô Chico E aí Vini Tudo bom? Beijos queridos Que gutinha né Eu vi o Marcelo jogar Deixa eu já ajeitar aqui meu... Meu bot O queee Ele não vai na bola tá ligado Marcelo tá tipo passeando pela... Quadra Eu tenho que ver um negócio aqui Rapidão, rapidão Ah depois eu vejo Eu ia ajeitar meu bot Porque ele tá dando muito spam ali Mas eu depois... Depois eu vou ajeitar ele Ai que merda Olha ai 5x1 Tirola Olha só cara Por que tirola cara Por conta a gente não virou a Alemanha ai Gol da Alemanha cara Cadê? Eu acho que é no Serings aqui Cala Onde é que tá... Ah me esqueci onde é que é esse bote aqui Mas tem algum... Em algum lugar O legal é que o Mancha é um carro que tem um caminhão em cima E um vizinho de praia Ô Rick me ajuda a achar o negócio do bote pra ele não ficar tanto... Cara você tem que ir em timers Depende qual que você quer Ah é verdade aqui ó Daí clica com o botão direito no qual que você quer e bota edit Aqui Pronto Esse aqui E este aqui Por algum acaso eu to com meu bote aberto Não sei por que Pronto agora sim É massa assim meu Esse botinho é bacana Agora sim pessoal Agora sim pessoal Por que que o Maca saiu meu? Pera ai eu fui trocar de carro Ah pah É massa assim É massa assim Ué Ó o Gui falando que é horrível no... Ô Gui cadê os teus amigos? Cadê o Ashura meu? Não sei Não sei Não sei Ashura... Por que que eles já tão lá dentro no troço? A gente ta esperando vocês enquanto isso né meu? É Ê Ê Ê Me deu Ê Ê eu tentei botar o Orange, não consigo Meu Exclamação Origin cara Eu não reclamo O que que ta falando meu? Você pelo mesmo time do Troll? Ah Mas dai a gente... É? Vocês entraram antes? Neymar escord Ah o Mancha trocou o nickzinho dele pra Neymar agora Esse pôde Da TAB, da TAB olha a foto Eu vi meu Mas não, na próxima a gente ajeita os timezinhos direitinho Faltem Vamo lá porra Vamo lá Oi o Neymar Oi o Neymar Opa Opa Olha lá onde foi Nem vou encostar Nossa Cadê o goleiro O Adam aqui tu não joga de goleiro Só no time dos outros tu joga então Nem vou encostar Mas eu podia ter encostado depois Eu errei o aéreo É não, se ele encostasse Se é seguro dele No próximo eu vou roubar então Beleza, no próximo eu vou roubar Tinha passado boa Tinha passado boa Eu nem vou encostar Já tinha passado o resto Realmente rouba bem Rouba bem Ué o Mancho ta fazendo gol contra O meu negócio é fazer gol Não importa onde Não importa onde Não ta certo Mancho ta certo Tem que fazer gol mesmo Não importa onde Olha ali o pulzinho em cima da bola Que porra é essa? Meu Deus É o jogo mais irado que eu já vi Eu jurei que era a mãe de um brother É o jogo mais irado que eu já vi na minha vida É o jogo mais irado que eu já vi na minha vida Era a mãe de um brother A noite, tainha, vinho E muito sexy Meu O que meu? O que meu? O bruxo português ai Que eu não sei o nome ainda O Adam né? Começa a partida e ele da um salto Então eu falei isso Na outra vez que eu falei Olha que um escarpado É ele? É o Adam fica saltando Não que Deixa o cara meu Cada um joga do jeito que ele quer É estilo né É cara Ele tem Atitude né meu? É estilo né meu Olha o Daniel me batendo aqui Olha o Neymar de novo Isso ia andar meu Acho que os times estão um pouquinho, bem pouquinho assim desbalanceados Bem pouquinho Acho que a galera podia acertar um pouco mais a bola também É, também pode ser Acho que tu podia entrar aqui Rick em vez de ficar É, o Rick ai ta só Ta só de comentarista Não, senhora Essa eu me puxei Essa ai também se puxou meu Vou tirar Vou tirar Porque o Rick fica só comentando aqui e não faz nada né meu Boa Não só fazer nada Os dois mais viciados estão no mesmo time Daí não tem como né Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cara Hoje Bom, Rick viu né meu Que eu me estressei por fazer esse jogo funcionar hoje na live Puta que pariu Vou falar com meu pai aqui Depois eu volto Fala Rick Fala aí meu Fala aí meu Quer fazer uma ligação diferente? Não falou que queria falar com o pai? Tô aqui O Daniel O Daniel O Daniel não Eu não vou chamar de Daniel, vou chamar de Tirol Foda-se Daniel Tem outro Daniel cara Não, é que tem dois Daniel, o Tirol também é Daniel O cara imagina o outro Daniel O cara Ele foi me chamando de Tirol meu Porque ele falou, porque tu me chamou de Tirol Eita É É O Rick aí falando que é uma dádiva dos ninjos ai meu É É Quando quiser concluir o assunto Pode concluir o assunto É Concluir o assunto Os fãs cês tão esperando O que meu? O que cês tão falando? Falou Vou chamar o Daniel de Tirol E por que não sei o que E quem tá falando Que é E no potencial Ai morreu Aí ó Dei uma de mancha agora e fiz um gol com o outro Ninguém disse que o meu pai lhe Vamo ver Olha ali, meu, que vício, cara Jura que eu vou conseguir fazer isso aí um dia Quero saber como é que vocês chegaram a tal nível Vocês têm vida social, meu? Não, olha o Rick jogando e perguntando Olha isso! O Rick? Não, mas o Rick não conta, né, meu? Olha ali, cara! É isso que eu tô falando, meu Isso aí é um trabalho de satanás, meu É uma dádiva dos ninjas, um dos dois Dádiva dos ninjas? Ah, é o... Que isso, meu, é a Alemanha, caralho Não, mais que a Alemanha, cara Isso daí é a garra fria já no negócio Garra fria 9x1 Nossa, tem dois minutos ainda pra tomar mais 9, né, cara Ah, vai mudar mesmo, né? Vai mudar depois, né, meu? A gente tá só se aquecendo O próximo jogo vai mudar Ah, a gente tá se aquecendo agora, né, meu? Tá A gente tem que dar uma chance pra eles, né, meu? Senão não tem graça Senão eles ficam chorando depois A gente tem que dar essas 10 chances, no caso Pena que o terror não pôde jogar com a gente hoje O cara tomou um flag do Twitch Porque o bot dele tava fazendo alguma coisa Errado Segundo um visualizador Que triste, meu Mas amanhã estaremos aí de novo, né, o terror Olha lá, olha lá Caralho Nossa Nossa Um minuto para acabar o fim do mundo Um minuto para o fim do mundo Ai, porra Ah, meu Tá, e no próximo a gente ajeita o time, então Choro, choro Não, não Só tô comentando Ah, é a modéstia do cara pra não ter uma balança Ah, vamos ajeitar o time Não, não Não, não Só, não Só dar uma ajeitadinha Não custa nada Até porque Olha ali Fico dando meus pulinhos na cadeira aqui E não faço gol Aí não dá Pulinho na cadeira não é Pulinho na cadeira Ah, pô, é estranho Ué, vai dizer que tu nunca deu esse pulinho na cadeira quando vai chutar a bola, meu Todo mundo faz isso Pô, Choro, esse carro aí é da DLC, não é? Não sei É sim, cara Eu não tenho esse carrinho aí Eu sei quem é que vai pra cada lado aqui, eu sempre boto no alto Tá, então, cada um pra um lado aí Alto, né? Alto Aí, agora sim, ó Tô no time do Neymar, meu Ah, mas eu, meu Cês não sabem a arma secreta do meu time, cara E não é o Haka É o Adam? Não, sou eu Ah, tá Tá, e o Daniel, ele Eu acho que tá com algum problema na conexão Que ele demora um pouco pra... É, você tá muito rápido aí, hein Eita porra Eita porra mesmo Passei... Assim, ó Seco na bola Vai lá o Neymar Cruzou Porra Mas, ô meu, é sempre assim, cara Quando o cara tá na live, ele não joga bem Daí quando ele tá sem live, ele joga bem É só perguntar pro Gui Hoje, a gente fez uns altos gol, né Gui? É, é verdade Verdade Só que tu fez mais gols, eu só olhei Não, teve uns gols que tu fez Que foi 3, cara Dois, né? É, eu acho que dois ou três Foi legal, foi legal Olha ali, olha lá Hahahaha Olha essa bomba ai filho É bom esse erro de em ô Mauricio Saraiva Eu falei que eu era uma arma secreta É pior que anunciou Ninguém confiou Pior que anunciou mesmo Anunciou E fez Não, 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 também não Vai lá mancha Tu não é o Neymar meu? Não Eita porra Nossa 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 cara, todo mundo achando que a galera... Não, eu fui reto porque eu sabia que ia ter o chute né Agora sim eu passei reto Só o Adam ali e Spider-Man Ah carai Ah Ah mano Não Não Cadê meu time aqui cara? Olha a defesa que eu faço os caras Não estou a acreditar Tô dormindo mano Olha ali cara Que gol cagado meu Que gol chorado O cara deu tudo escarpado aqui de novo no gol Vai lá Neymar, cruzou Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Não é o meu gol Não Não cara, me esvolaram vei Vou falar lá no meu gol Ai Ai Eu fico dando meus pulinhos aqui Ai ai Ah não, o Neymar Não é Neymar, carrinho não Eu tenho que botar esse som ali no... Nos sons O som do lazer tomando choque Nossa Porra meu Mas o que que eu faço meu Olha ali o jeito que o cara chegou Escuta Martelo, tem um objetivo só no Troll Olha ali Um tipo Presta atenção no teu objetivo de chupar essa tática Ah Tira a câmera da bola Tira a câmera da bola E meu Vai correndo atrás dele Eu vou ficar batendo nele Troll Faz, faz, faz Só faz isso Só faz isso Quero menos Fica quente Então vai lá rapaz Vem, vem, vem pro pai Toma Iiii Objetivo novo Não, faz isso Não, faz isso Ele vai ficar incomodando Ta indo mesmo Claro meu, ok Tactics É, mas não vai combater em mim não Não, não é tu É que tem vários Daniel Ok, eu também vou me chamar Daniel nesse partido Ah, todo mundo é Daniel Todo mundo é Daniel Vou botar um link de Daniel Tá ai Tá ai, cadê os cruzamentos meu? Cadê a bola? Oh, a Shura falou que tentou né Não Eita porra Acerto 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 O Douglas falou que tentou acessar Mas não conseguiu o... Gui Porque a GVT dele tava uma merda Nossa Eu fui que nem uma bala também ali né Será que a gente consegue fazer 3 gols? Quer dizer, será que a gente consegue fazer 4 gols? Vai lá Opa Como de novo? Hã? De novo Não, dá uma dica aí Tá, tá vergonhoso isso Meu, falei, vai no... vai no AK Vamos lá então Ah, eu jogo, mas não... Ah, mandei a bola pra ela Olha lá Nossa Parece que o cara saiu de dentro de uma lata agora Ei, mano, não vai fazer nitro Não Aí, ó Finalmente Aqui é trapézio descendente, porra É o gol de misericórdia É o gol de misericórdia Tá saindo Tá saindo da jaula Tá saindo da jaula Agora sim, meu Agora vai começar a reação Aí, o de honra, hein Tinha que ter o de honra, né, meu Nossa Eu acho que alguém é uma problema errada Street Fighter Rocket Fighter, né, meu É, meu Rua, Ua, Ua Que incrível Ah, não deu Não deu, não deu Não deu, não deu Não deu, não deu Mas foi legal Mas foi, foi, foi legal Foi bom encontrar o turma Tira, Zaga Uuuu Como é que os caras conseguem voar nesse erro, cara É, meu É, isso que eu tô falando Pulei da unito Pulei da unito Vai, 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 vai Isso aí é o papo Não, vai ter golpe Vai ter golpe Vamos lá meu, vamos ao mesmo time agora Não quero saber Tem saído da tela aqui ainda Eu quero o mesmo time, deixa eu trocar de Deixa eu trocar de cenário Esse aqui eu acho que eu não joguei Ô Raka, se quiser pode dar head hoje Mas tá valendo só pra hoje Isso aí Tá, vamos esperar o... O cara entrar então O cara? O Daniel tá... O Daniel tá... O jogo dele tá lente Daí tem que ir... Agora foi Agora foi Agora foi Agora vai... Agora sim, agora vai começar Ah, dessa vez o Adam não deu o twist carpado dele O Roll entrou num laranja por quê? . Hãn? Uho... T downv all Like l05 Só fica cara, eu gosto de batalhar, né mano Tem believed que ele falou que ele queria o mesmo time Quis-e, eu esqueci de eh... Esqueci, eu falei disso, mas eu esqueci Não, vocês entraram tudo certo, só o Tirok entrou no outro, daí eu não ia entrar Mas eu não escutei isso aí, mas juro, foi mal Acho que foi culpa minha, eu botei alto ali, meu Ao invés de... Azar, meu, o importante é se divertir, o importante é bater nos carrinhos dos amigos e explodir, cara Tira do gol, tira do gol, tira do gol, tira do gol, tira do gol Errou! Tira da comemoração da Fazendo Mawke, satileira Não vi nada Ah, não deu, mano Não vi nada também, acho que tá meio viajado hoje Foi um lag, só que no replay não deu lag Mas a gente perdoa, meu Se é isso que tu quer, a gente perdoa Tem um cara, tem um cara nosso dentro da goleira Eita Não, mas, tipo, dentro lá dentro Dentro da goleira Não, não, mas, dentro Eita Aí, terror apareceu então, cara Muito obrigado pelo host É muito foda Pena que tu não tá jogando aqui com a gente, meu Eu queria que tu estivesse jogando aqui com a gente O Rocket League O Rocket League é bom pra se desestressar Só o Mancha e o E o Hacker que se estressam com esse jogo Mas eu achava que seria também o Broker aí jogar no Mancha Ahn? Meu Deus O cara mandou muito Ah, mandou muito essa Nossa, que bola isso Tá gravado, hein Tá gravado Tá gravado essa porra Aqui atravessa o descendente, porra Aquilo vai dar o quê? Agora começa Não Fiz um Tony Hawk ali Fiz um Tony Hawk ali Ufff Ali, passou Puta de tipoca Bola e o gol Uhuuu E bola, meu bonitinho Ah, não quer dizer não, mas... Então, terror Por favor, eu já tinha trocado aqui no negócio Não, tem um cara Olha a Kebs Até a Kebs apareceu Oi Kebs Hoje eu... Hoje eu não vou... Hoje eu não vou ficar lhe zoando Na verdade Eu só fico lhe zoando um pouquinho Eu sei que você gosta de interagir com a gente Beijo pra vocês Vocês são muito queridos Mas eu, meu Voltando ao assunto do bot Eu mudei ali no bot E não sei porque não trocou ali Eu botei agora que você é demais Não que você é foda Não sei porque não mudou ali Sinceramente Eu acho que dessa vez não mudou Porque... Sei lá por quê Porque o bot é bugado Pode ser É uma boa alternativa Não sei se eu não me lembro Ah, meu... Vai com o seu último Cara, é chato Olha lá, olha lá Eita Ah, meu Deus, cara Vamo... 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 Essa música que dá quando o cara faz gol me lembra muito Mad Max Trududum... Tududum... Tududum... Tudum... 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 Vamo... Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Não, não vi Olha lá Oi galera, sou o Matheus da 7Fly Banda de Rock Japones de Porto Alegre Quem quiser, já assistiu os vídeos aí Cortei nosso show Que isso, mano, vi a propaganda Olha essa propaganda Olha a propaganda A trairagem Tá, eu falo Deixa que eu falo, porque parece que você tá falando De uma lata, cara Em chamas, descendo o morro Quem quiser acessar aí No Youtube, 7Fly É uma banda que faz covers de rock japonês E tá sempre aí pelos eventos Anime, inclusive Ela é uma das bandas que Mais tocam, é uma das mais Fodas que tocam no Anime Bus, que é um dos nossos Parceiros, então Confiram E quem puder Urche lá a página dos caras e Compartilha com os amigos E essas coisas mais E vai nos shows e tudo mais Vai também nos Eventos do Anime Bus, que são muito fodas Olha lá Olha lá Não, não, não Tem uns sons que o terror tem na Júlio Gamer Júlio Gamer, você está aí Obrigado por estar aí Eita Não, não, não Que isso? Que isso? Ficou dançando balé, meu? Olha ali Olha ali Vou dar uma dançadinha Tudo duro Tudo duro Não Eu não denunciei nenhum Eu não denunciei nenhum bot aí Se alguém denunciou Foi o Júlio Eu não denuncio o bot Olha aí Aí sim Esse jogo está pegado Esse que está bom Esse que está bom Atirando o que tiver O Neymar joga, meu O Neymar joga Rocket League quando não está jogando futebol Ou seja, ele está sempre jogando Rocket League Porque aquele cara não joga nada Quer dizer, eu não sou muito do Neymar Mas o Mancha é, tanto é que Botou até foto dele no Nick Tem um porta retrato do lado da cama O Mancha gosta do Neymar Acho também, acho ridículo esses malucos que ficam montando fotos Dos caras Falou o Ronaldinho Ô Terror, o Rocket League é um jogo Que é mais sorte do que habilidade Na real, né, cara Até parece que tu não sabe Eu não consigo andar um pouquinho sem alguém bater em mim Tá ligado? É Street Fighter aqui também, né, meu O Terror falou que está Achando que esse jogo é de termodinâmica Porque está mais pela probabilidade Da bola entrar do que alguém chitar pro dentro do gol Não deixa de ser, né, meu Não deixa de ser também Olha ali, olha ali E tem um Olha ali Pega essa Pega essa Pega essa Vai, eu ia tentar fazer ali, olha O De Misericórdia Mas daí o Hacker me deu uma porrada Ele ali é igual É bom, hein, ô Maurício É bom esse cara É bom esse cara, hein, meu É bom esse Gui, hein, ô Maurício Sarayva Aí, ó Falou, pessoal Tá, vou trocar de fase essa aqui, ela é muito grande Não Eu vou mexer dormir Qualquer hora delas Dá pra gente fazer basquete também Bah, mas É, mas o Basquete tem que ser 4 Dupla de fora, mano Tu já vai dormir e... Adam? Olha o grupo Tá virando pro, meu Ficou muito prazer Ficou muito prazer Muito prazer em jogar com você A próxima a gente joga mais, cara Quando não for tão tarde em Dublin Com certeza Já não tô em Dublin Ah, tu tá agora na Holanda? Não, Portugal Ah, tá em Portugal Mas tu vai pra Holanda esse mês, não vai? Dei 21 Vou voltar antes de hoje Ah, então tá Então tá, cara Boa noite aí Dorme bem E obrigado por ter participado com a gente hoje aí Foi bem legal ter você dando piruetas no nosso jogo aqui Tô sempre tratado de piruetas Qualquer jogo O Rainbow Six O GTA O Rocket League É qualquer Caramba! Eita, caramba O que que... Pra onde tu quer ir junto, Julio? Pra Holanda com o Adam? Adam, ele mora em Dublin Depois ele foi pra Portugal E agora ele tá indo pra Holanda É isso que tu perguntou? Eu não tenho esses sons, Terror Eu tenho que botar Eu tenho que botar esse som O Terror Requestou um som ali chamado Piruleta Tá ligado? Aquele... Aquele cara fala Olha esse é o bicho piruleta Olha ali É... Não Não conhece Não conhece? Não conhece? Não Aquele que o cara fala Esse é o bicho piruleta? É Não conhece Não conhece? Não conhece? Porra Entra aí, Julio Me adiciona... Tu não... Se tu já metei na Steam Então... É só aparecer por aí, cara Se não... Me adiciona aí Tem ali o... É só botar o comando Steam Que aparece o meu... Meu boneco E tu adiciona ali E a gente joga E daí já ativando o link do Discord Onde é que tá um folaca? Porque não, não tá aqui Tô tirando foto do ingresso Do... Pra mostrar o que eu cito Aí, meu Só pra vocês saberem O Buzz, ele... Ah tá, agora eu vou entrar O que, meu? É que o Buzz era um... Bot Sim, a gente tá jogando com um bot Aqui desse lado também Sim Não tão, não A gente tá, meu Tá com uma Averick O Adam, ele foi mimi Foi mimi? Foi mimi Foi mimi viu? Nenê foi do mim Eita Eita o que, meu? Tô até se assustando e eu vou embora Eita 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 Eu sempre aperto o botão errado Fico apertando o botão de... Partido ao invés de freio Mas agora vai, agora vai Chora aí, Júlio Qualquer coisa, ele meteu Hã? O Deus que ele tá com qualquer coisa Foi lá e meteu Caralho, mano A bola já rolou, mano Deixou mandar ali pro... Pro Júlio Negócio Cadê? Cadê o Júlio? Bom, nunca eu consegui calcular essa bola, hein Por isso que eu sempre quero Cadê o Júlio? Júlio... O Júlio não tá aqui, meu O Júlio não tá aqui Eu vou mandar pro... Por que que tá 4x1, cara? Pera aí que eu vou mandar o link do Discord ali pro... O bot, cara, era uma secreta de vocês É, o bot tá sinistrando o bagulho Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho Mas você não entra aí no jogo com... Tomando esses gols aí O moto que não viu, meu O bagulho foi tão rápido Caralho, vai se perder Eu não sei que eu tinha feito isso aí Roubado Eu não tava no game O bagulho tá rolando já Bem, vamo lá e tal Pera aí, mandei lá pro Júlio Agora sim Agora sim, agora sim, agora sim Pera aí Todo mundo errando o bagulho Eu acho que o Júlio vai entrar aí pra jogar com a gente no time, mancha Vai, 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 vai Daí ele vai ficar 3x3 no mundo Meu Deus, faltou turbo, cara Ele era 2 pulo Olha ali, ajeitou Vai Maverick Vamo Maverick Que beleza, mano Que ótimo Que ótimo O bot é o melhor que todo mundo, cara Chegou assim o... Deixa eu ver se o Júlio vai adicionar aqui O bot tá com mais escort que vocês dois, cara Eita porra Não recebi nenhum convite do Júlio Ah, agora sim Tá, ó pessoal, vou aceitar o Júlio aqui, rapidão Aproveita, aproveita que existe uma menos Pronto, aceitei o Júlio Me deu aí, me deu aí Júlio? É Aí, meu Agora só espera essa partida acabar Falta 2 minutinhos aqui e ela... Já acaba Daí tu já entra pra gente Ou tenta entrar aí já Vê se tu consegue... Como é que era o nome da partida? Marcelo W Marcelo W Marcelo W, tenta find match aí Marcelo W E daí entra aí com a gente Sim, não tem senho, tá? Não tem senho Só Marcelo W Boa Neymar, que porra é essa? Olha ali! Olha ali! Tão me fodendo mano Os caras tão jogando Battlefield aqui Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali Aham! Esse é o bicho piruleto Aí, Júlio entrou agora na partida Porra! Agora sim, o Júlio está jogando com a gente Muito obrigado por joinar aí, Júlio Vamos lá, vamos ganhar essa porra Obrigado de nada, faz gol nessa porra aí Faz gol nessa porra Porra meu, meu carro subiu em cima do carro do tirão Não! Que roubo! Que roubo! Batei no carro dele meu, meu carro subiu em cima da biela, olha isso Olha ali meu Esse carro baixinho aí, porra Não acho que... O carro baixinho nesse jogo é... Vale muito, muito mais do que essa... Carro alto Carro bordo Deixa claro aí pra quem tomei que to agora No finalzinho do jogo tá... Deixando pra casa Carro, tá tomando tudo Aham! Carro alto A gente tá mesmo então? A gente já tá 4x1 Só 4x1 Então agora tá 1x1 Ah tá Ahn Vai cry então É isso mesmo Olha ali O Júlio tá contra os brothers Ô Júlio, tá contra os brothers aí meu Não, velho Vai sair Eu é que tô Eu é que tô contra os brothers Que isso Juntou Juntou Olha ali Ó, ia ser 2x1 ainda Então é isso? É isso meu? Então falou pra vocês aí Que essas estrelinhas aí meu Estrelinha não Estrelinha não Vamo lá, vamo... Vamo dar um rematch então nessa porra É uma honra Tá Tá então é laranja, 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 laranja Nosso time é laranja é laranja, e o time azul é azul e é isso aí Tá, vai ser Já tomou o remedinho hoje Ahm, esse mapa é uma bosta Esse mapa é uma bosta, mas vamo lá né meu Eita, eita, eita Vamos lá, vamos lá Ah, esse mapa é uma bosta Vamos lá, eu não vejo ainda como é que esse mapa Meu, caralho Ah, ele tem duas goleiras, é isso? Isso, uma de cada lado Ué Olha ali Ai, ai, ai Errou o Gui, é foda, quem é que chamou esse cara? Não sei, bro Não, meu Deus Meu Deus, meu Deus Ah, fui na bola, o maluco veio reto, hein? Olha ele se quiser Mata, toca pra frente, tá? Ali, Neymar Vai lá, Neymar O meu, o Júlio só sabe bater em mim, meu Puta merda, mano Eita, cão Não, 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 não Eu sinto falta de uns sons que tem na live do terror e aqui eu não botei ainda Ah Não, não, não Aê Dois pi versus o raio Ah, o cálculo do... O cálculo da bosta Ô, Guilherme, uma dica pra defender, entra por uma goleira e sai pela outra Uma dica pra defender, só aí na bola Pera, meus, entra uma goleira e sai pela outra É, mas isso é não Quente Eita Olha ali O que tá acontecendo aqui, meu? Eita, caralho Eita, caralho Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, cara? O Júlio já faz a sua propaganda no Twitch aí com cada gol Vai lá, Júlio, é só fazer mais gols aí pra fazer mais propaganda do teu Twitch, cara Lá vai É, esse mapa aqui vai ser só essa vez, porque ele é meio pálido Ah, para Errei o que que dá bom Nossa Nossa, minha Nossa Nossa Tá foda, tá foda, tá foda Que isso Ah, não Sério mesmo, cara? Você é muito foda Olá, eu sou a Camila começou a seguir a gente Beijo, Camila, muito obrigado Pelo seu follow Olha aí Vamos, Camila Camila Os caras tão foda, mano Não pode ter mulher, né? Meus caras nunca viram mulher jogando ou vendo Olha lá Ah, não, cara Esse aí foi pra Camila, pro Terror, pro Júlio Acabou de chamar a gulizota de... Tô mandando pra quem tá vendo, caralho Pra Brenda, pra Ragnadi Só podia falar, mas os caras não podem ver linda, né? Os caras não podem ver linda Esse gol, velho Não tem que agradar o pessoal, meu A próxima, a próxima, a próxima, a próxima, a próxima, a próxima, então eu... No próximo, Tesla Tô mandando pra分abentar Fui só pro... E換 she A propósito, a propósito, Camila, me passe tu a Sting Não, não sou desse, meu Não sou o Daniel que vai fazer isso Aqui, para Sting 5 oxida Ai, caraio Quero saber, quero saber, cadê o... cadê o Terror e a Kebs? Cadê o Fante? Cadê a Brenda? Cadê... quem mais que tá vendo aí? Cadê o Vini? Cadê a Ragnard? Cadê a Ana? Quero saber, cadê vocês no chat? O que vocês tão falando aí, meu? O João falou que parece que tá andando a pata que ele vai e os caras tão atrás dele Olha aí, olha aí, olha aí, o que que eu falo? Aí, ó meu, agora esse aí é pro Vini, meu. Esse é pro Vini agora. Beijo, Vini. Viu? É assim que se faz, meu, é assim que se ama. Nossa, a gente jogando aqui um Rocket League bem de boa e a Brenda tá jogando um Quake, por quê, né? A Brenda tá jogando Quake, porque ela é uma pessoa muito calma. Olha ali. Ah, co... sozinha. Aí eu tava cinza. Olha lá! O que é isso? O que é isso? Nossa! Nossa! O que foi bom, seu Julio? Não foi, não. Não entrou, não entrou. Sinto muito. Rafa, eu te li trolando os caras que tão perdendo ainda, né? É foda, né? Ah, não entrou, não entrou, não entrou, meu. Se tivesse foda, era bom, cara. Ah, se não foi, se não entrou no jogo aqui, é porque... Tira joga, tira joga, tira joga, tira joga, tira joga, tira joga, tira! Tira! O que que gamers craft você? Obrigado pelo seu following, se você foi... se você é gringo, thanks for following us! Neymar Scores! Pô, Neymar! Aí, ó, o BNK Gaming está aqui nos vendo agora. Obrigado por estar aqui nos vendo. BNK Gaming. BNK Gaming. É o nome do cara, velho. Ó, o BNK. BNK... Fala um pouquinho mais rápido. Fala um pouquinho mais rápido. BNK Gaming. BNK Gaming. Ah, carai! BNK Gaming, mano. BNK Gaming. Que delícia. BNK Gaming. BNK Gaming. BNK Gaming. Com toda a gente vai atacando o tema do Watchman, né? BNK Gaming. BNK Gaming. BNK Gaming. BNK Gaming. isso não pode estar acontecendo. BNK Gaming. O cara, a expo inteiro acabou hoje, vou jogar até cair nos braços. BNK Gaming. Boa a pera, meu. Porque você também tem espasmo jogando isso aqui, meu. Quem não tem espasmo jogando esse jogo, não joga esse jogo, entendeu? Fica só observando Olha aí, Neymarzito Zardino! Obrigado por estar nos assistindo Olha ali, cadê o coração? Ah, o BNK falou que era pra ser só BNK o nick dele, não BNK A BNK game Mas ele falou que já tinha esse nick A BNK game É um cara que cagou no meio da produção do nick dele A BNK game Quem tá falando isso é o Haka, não sou eu Depois eu te mando aí o Steam dele pra tu tirar as caras com ele Deixa eu trocar essa fase aqui que é muito ruim Não, tu podia botar do lado ali, baseado em fatos reais Ah tá, pra fazer uma homenagem a ti é isso Não mano, ele me caguei Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tá E aí, bom, vou joinar no time do Haka dessa vez Só falta o Mancha entrar e o Daniel Lá vai, agora vai, agora vai Ô Júlio, agora tu não faz mais gol viu Pá, eu to subindo a parede do nada aqui Ô meu, dei uma bicuda no Marcelo Nossa Alguém me chutou agora Comente intencional, tudo calculado Hã? Me liga, o cara vai mandar a bola pro ano velho Chega aí, o BNK falou que se ele chegar Ele vai ganhar de todo mundo aqui no Rocket League Ah, de mim ganha com certeza, sou um malado É, eu não vou dizer que de mim também não né meu Eu não vou dizer que não Porque eu também não jogo tão bem esse jogo aqui Eu tenho muita sorte Isso é verdade Ah carai de Neymar Olha lá, ah droga velho NÃO cara Vacilei, vacilei, vacilei Opaaa Linha Não ô Júlio aqui tu não vai fazer gol cara Não, Camilla, o BNK ta falando que se ele entrar no jogo Ele vai... Ele vai humilhar todo mundo porque A partida esta uma merda A gente ta jogando muito mal Também Mas eu to jogando mal mesmo, sou um lixo Não, todo mundo ta jogando mal Só o Neymar tá jogando bem e o Haka Essa é a real Mas é que os dois não tem vida A gente tem Ai ai Tretas Ô Camila tem um link Vocês não fazem ideia Ô Camila tem um link Não, deixa eu falar É que ela falou que tá travando a live Ali na Ali no meu profile Da Twitch tem uma área Ô meu, deixa eu falar É pra ajudar É pra ajudar No meu profile No meu profile da Twitch tem uma área Que tá escrito links úteis Um deles é um link Pra baixar um plugin Pra melhorar a Twitch É que ela falou que tá travando Ô mano, tu disse Que os cara não podiam ver mulher Cara, eu tô falando Não tem nada a ver Ela falou que tá travando Um segundo E tu pegou e dedicou o gol pra mim né Ô Camila, essa ligou a pra ti Aí agora eu não pedi o Face Não pedi Face, meu Ela falou que tá travando a live Eu falo isso pra todo mundo Que fala que tá travando a live Tem uma área De links úteis no meu profile E ali tem um vídeo Do Youtube Que um cara ensina Como instalar um plugin É uma extensão do Chrome Que não trava tanto A Twitch Pode ser que trave Pode ser que não trave Isso aí depende muito Da conexão da pessoa De cada pessoa Mas Dá uma ajudada Considerável Se é dissipando o Marcelo no Face Não trava Olha aí, é bem assiste Bem assiste Vai pra parte Alguém mais tá tendo problemas Em travamento da Twitch Alguém tá achando que o som Está muito ruim Fale aí nos comentários Porque daí eu posso Posso tentar resolver isso O Marcelo tá falando Que eu tô jogando bem Eu, meu Marcelo Quando eu jogo aí Eu rio do Tiral Meu Eu afundo a barca Tu afunda no caso De jogar muito mal, né? Sim Afundo a barca O... 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 O BNK falou que O que o Deus não perdoa O que Deus perdoa Esses caras não perdoam É bem assim E eu tô achando Que é mesmo assim Hein, BNK Olha Puta merda BNK gate Meu Porra, tá foda Tá foda Se tivesse foda Era bom É Mas nem isso Tá ruim mesmo Vai Street Fighter Nossa Olha lá Olha ele Ganha assiste Sempre sobra o cara Sozinho Na porra Tá, estaremos lhe esperando BNK Tá travando a live só O áudio tá de boa Cara, tenta depois também Baixar esse link Baixar não Baixar essa extensão É uma extensão É uma extensão que tem ali Na área de links úteis E ali Tem um cara que ensina A como Baixar uma extensão Do Chrome Para Twitch Que Dá uma travada Menor Bem menor Consideravelmente menor Do que a que está dando agora O BNK falou que ia jogar com a gente Ô BNK escreve Exclamação Steam E me adiciona a Steam Que a gente joga junto Tem cara Ô Marcelo Tinha que fazer um Podcast então Meu Um sinal Por que meu Esse stream Que ele falou Que tá ruim Mal out Tá bom Ele tá dando risada É não? Então Vou fazer no formato de podcast Eita porra Que isso Porra Quem quiser jogar aí junto Como é que é o Como é que é o Como é que é o Como é que o O Adam fala de Eita cuzão Eita cuzão Eita cuzão É porque ele É britânico meu Ele nasceu na Inglaterra Mas ele fez o ataque de português Não Ele é britânico Não Ele é britânico É o cara é um espião É britânico Não É porque ele Eu conheci ele no meu intercâmbio E ele morou um mês lá Na mesma casa que eu Quando um dos meus colegas de casa Ele foi viajar Daí ele alugou O quarto Daí eu conheci o Adam E ele é um britânico Que morou oito anos em Portugal Alguma coisa assim Eita cuzão Daí ele fala Eita cuzão Eita cuzão Aí ó O BNK Deixa eu só mandar ali na Olha o teu score troll O BNK vai começar a jogar com a gente Na próxima ele vai entrar aí com a gente Falta quarenta segundos Falta quarenta segundos Então cara Quarenta e vinte Quarenta e vinte Então Então Kebs Eu já saí Eu já saí Eu já te firei bastante a saída E mesmo assim Ele continua travando Não sei porquê Não sei porquê Desculpa Nossa Eu já tentei Diminuir o máximo que dá Da saída Mas hoje realmente tá Complicado Acho que é porque hoje tá chovendo Dez conexões Dez conexões não ficam tão boas Essa é uma verdade Olha aí Ganha assiste Ganha assiste Ganha assiste Ganha assiste Olha ali ó Tuf O cara do nosso time vazou porquê Meu irmão Fog Não gostou de perder mas O Julio? Ué O que aconteceu com o Julio? Julio? Eu falei Do lado Julio? Olha o 7x1 Todo dia um 7x1 Todo dia um 7x1 diferente Mas dá pra aumentar Eu parei Que que vocês falaram do Julio aí? Entra aí DNK Vamos jogar Olha o gol Olha o gol Olha o gol Hoje não Hoje não Hoje sim Hoje sim Ah eu acho que deve ter caído a internet do Julio cara Que ele caiu ali dos visualizadores da live também Ou ele não gosta mais de time É Pode ser também As pessoas não gostam muito de mim meu irmão Mas eu acho que caiu a internet dele E aí porra E aí meu caiu? Ou não é o Julio? É o BNK É o BNK? É o BNK? Não Júlio não é o BNK Caiu a internet meu? É o Julio ou é o BNK? É a internet do Julio eu acho Tá pera calma Quem que tá? Não O cara falou que é o... Não é o BNK meu É o BNK não é o Julio Não é o BNK Eu acho que é o BNK Eu acho que é a mina tá do lado dele Não adianta gente perguntar se ele não vai sozinho Ô, BNK, entra aí no jogo O nome da partida é Marcelo W E não tem sim Viu, viu, viu Marcelo W E não tem sim E eu Deixa eu ver se tem alguma coisa que possa Tá comprometendo aqui Fechar meu Skype, pode ser que Dê uma melhorada Que qualquer coisa que já puxa A internet é um problema Pior que a voz Tá de boomer, só que tá travando a sala Pois é Mas Não, daqui a pouco o Júlio tá de volta Aí, quem mais falta Falta entrar o Falta entrar o BNK Tá O Neymar e Rá Isso Neymar e Rá Tá, vou jogar Joinar no azul dessa vez Daqui a pouco entra o O BNK aí E ele falou que vai nos humilhar Tá escrito ali na live Hein, BNK Tá escrito ali Que a gente tava jogando Muito mal E que ia jogar melhor Vamos ver Tá, hein Falou É, falou Tem que fazer que nem o Gui fez numa partida lá Falou que ele era arma secreta Fez o gol O primeiro gol da partida Tinha dois gols Ah, é Então tem que fazer agora Tem que fazer arma secreta Vamos todo mundo aí Fazer um Pray for Julio Pra ver se o cara volta hoje Tem que fazer Que o cara sumiu, cara O cara, eu acho que ele Teve Pray for Julio Pray for Julio aí Todo mundo Hashtag Pray for Julio aí Mas eu acho que Que deve ter caído sim A internet dele Porque Eu não sei de onde o Julio é Eu não sei se ele é de São Paulo E eu não sei como é que é Como é estar o tempo em São Paulo Mas aqui em Porto Alegre Tá chovendo Desde o começo da semana Santa Catarina Ah, é o Santo Catarina É, então deve estar chovendo também Porque quando uma frente fria Pega o Sul, pega o Sul O W é em letra maiúscula ou não? É em letra maiúscula ou W? Não É, Marcelo O M é em maiúsculo E o W é em maiúsculo Quem que tá falando? É o BNK É o BNK É o WANNK É o WANNK É o WANNK É o WANNK VEM Tá entrando Acho Aí entra Agora vai Agora vai Agora eu Estou com o meu mascote Não, não vai não Eita Eita porra Eita porra E aí BNK Qual o time que eu entre? Tem que entrar no laranja Olha no laranja Olha no laranja Olha ali Nossa Olha ali Eita porra Eita porra Essa aí foi pro Julio Que infelizmente Não está mais entre nós Não conheço Põe aí depois Depois põe a live Desse Leandro Urbano Aí pra Eu quero ver Ah, o meu gato agora Ele tá me atrapalhando Aqui na live Agora vai complicar Pô, cadê o cara? Falou que ia fazer miséria É só o time laranja aí, meu Olha, o BNK é veterano Ah, o BNK entrou aí O BNK agora vai fazer Seu nome BNK, que pé do time americano Vamos lá Vamos lá Vamos lá, BNK BNK, vendo diretamente do banheiro Aí, ó, os caras não perdoam Já viu que aqui o pessoal pega no pé Tá complicado aqui, ó Eu tô com um massacote no colo E não consigo É bem que o amigo já foi no banheiro Pois é, né, véi Olha ali Olha ali Nossa, quem é que chegou aqui Na luta livre, cara? Cheguei chegando, meu 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 Não, não O que, meu Porra, mano Porra, eu fui na bola e eu moro tava atrás Não, meu Eu pensei que os caras iam chutar E eu fiquei parado, né Ô, time Fica já na área Pra eu meter essas bolas aí Opa Eita, rapaz Eita, rapaz Cuidado Fica preparado Que eu vou meter nas bolas aí Tá, ô, gato Vai cair do colo ainda Daqui a pouco, rapaz Eu vou liberar ali os links Que tu mandou Só um pouquinho Já libera os links aí Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Que tem que sair um gol aqui Pelo menos Pra ficar mais De leve De boa Pra poder aceitar Mas eu sigo, ô, BNK Ô, BNK E aí, meu Olha lá BNK O astro do time Olha ali Olha Olha Nossa, hein BNK joga muito Olha Olha ali, hein Agora tá liberado Zardino Meu Deus Eu tava olhando pro lado, cara Eu tava olhando pro lado Eu tava respondendo o Zardino ali Guilherdino O Guilherdino O BNK E aí, o BNK Qual é o que é do BNK? Peraí que eu vou ter que Vou ter que liberar ali no bot Um link Vou só Terminar essa partida E já libero Calma aí Calma aí Calma aí Que tá frenético o bagulho Pensei que ia funcionar Só clicando Só um pouquinho Só um pouquinho Caralho Eu achei que funcionava Só clicando Calma Me desculpe Me desculpe Me desculpa Sou meio burro Me desculpa Eu sou meio burro Não deixa Não deixa Caralho Não deixa Não deixa Não deixa Não deixa Aê Caralho É campeão Porra Porra Cadê Cadê Agora a gente tá pegando aqui Saindo do campo O BNK O que que tu tem pra nos dizer BNK Pronto Eu não sei Pronto Pode mandar o link Ali do Leandro Urbana Que agora sim Está desbloqueado BNK aqui no pré-jogo Diz que ia arrebentar A roda do carro A roda do carro Estava Torte BNK não quis falar Com nós Galvão BNK Não quis falar Logo para o vestiário Não quis falar Com ninguém É Pois então Acho que a seleção Está em crise Vamos ver agora Como é que eles vão vir Para o segundo tempo Eu fiz aqui o que o professor pediu Pediu só levar os três pontos Para a casa Estava aquecendo Estava aquecendo Ele entrou no meio da partida Vamos dar um desconto Vamos resolver isso Depois Estou no Technical Fighter 2002 Ótimo Que vai entrar Na real Continua o mesmo esquema Mesmo com o BNK Eu manjo Cada lado Dá ou não Tá então Tá Vamos lá Só faltou Tá agora de velar tudo na bola Caralho Mancha caiu no meu time Nossa Não Mancha está no meu time Só trocou o Gui e o Daniel O BNK está no teu time BNK está no teu time Ah pode crer Agora sim Agora vê Cadê o BNK Cadê o BNK aí Cadê o BNK Porra Não 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 Mesmo BNK Cadê o BNK vai baixar mais foco Passa pra mim Passa pra mim Passa pra mim Passa pra mim Tem que trocar de mapa Isso aqui não é mais Rocket League É Punga 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 Olha aí Foi tudo do Rack Não foi Beleza Tem que colocar o mapa de leite Qualquer coisa Eu entro lá Como é que é? Depois eu vou Vai lá que eu vou pegar Depois eu vou Depois eu vou Trocar de mapa Ah vai entrar direto Olha aí Gol do Daniel Aí Daniel Seu primeiro gol Que você tem a dizer Para os nossos telespectadores Finalmente hein Tem que ter que a mão Tinha de jogar Agora tem que a mão Pois é Arnaldo Esse foi mais um comentário Aqui do Daniel Uma bela jogada É bom esse Daniel É o Maurício Saraiva Chegou na tabela Olha lá Nossa Toca aí Vamos fazer ali A comemoração Na banderola Olha ali Na banderola A Camila é de Portugal Então ela é do mesmo lugar Que o Adam Agora Olha na frente dela Ela tá falando Ela tá falando É bem chato Tá chamando Tá no Tinder Falando sério Tem bastante gente De Portugal Tem muita gente De Portugal Na Twitch E é legal Porque o pessoal De Portugal Vem direto Nas lives Dos brasileiros Isso é legal Não fica só Aqui dos brasileiros Meu Deus Olha lá Ficou 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 Essa aí foi boa É muito boa Quem você tem a dizer Arnaldo Cesar Foi Não É realmente É realmente Realmente E tá aí o resultado Ó o professor Pediu aí Pra levar os três Fosso pra casa Então a gente Só Tá levando os três Fosso pra casa De novo E graças a Deus E é isso aí Levando os três Pra casa Último homem Marcelo Pra último homem Marcelo Não Olha aí Olha só Ele falou E ele fez O que você tem a dizer E aí O que você tem a dizer Sobre esse gol Do Bênia O que você tem a dizer Ladrão Chamou a polícia Rapaz O pessoal é ladrão, rapaz. Olha lá! Olha lá! Nossa! Só o que faltava, né, meu? Ah, para, velho. Eu tô merecendo, velho. Ah, tem arma secreta do time deles, né, meu? Exato. Deixa até sair um pouco aqui. Vou ficar um pouquinho aqui pra trás. Olha lá, lá vai, lá vai, lá vai! Olha aí, Daniel, tá jogando Street Fighter, então. Uuuuh, BNK! Banderante, seu caralho de esporte. Ó, o BNK tá batendo em toda hora, mano. Ele é do meu time! Vai, BNK, salva, 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 salva! Nossa! O BNK deu tudo! Não, olha como é que funcionou, meu! Olha como é que funcionou! Sim, eu dei um shoryuken no cara ali, ó. Não! Não! Não vai! O rosto tá ruim, velho. O que, meu? Tá... Tá travando lá? Tá falando? Não, aqui o jogo, caralho. Ah, entendi. Ah, entendi. Não, mas aqui tá de boa, cara. Tu tá com... Tu tá com 32 de pinga, cara. Então, meu, tem que mudar o mapa, mano. O mapa que tá pagando. Que isso? Ai, não, 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 não! Não, Murisar, vamos fazer esse gol, caralho! Nossa! Voadora, então! Vale voadora! Olha ali! Tá lá dentro! Olha ali! Nossa! Deixa até mandar um som aqui no chat. Pode. Boa, gente. Tem o Everton aí aí. Pode. Agora sim, mano. Vai voadora! Esse foi o som que botaram? Não, eu botei um som que é... O Galvão falando que é tetra. É só se tu tivesse com a live aberta que tu ia escutar. Porque aqui não... Aqui não não dá. Não, esse aí foi... Acho que o Daniel ou o Gui que falou. Uau, caramba! Olha ali, BLK! Tira, 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 tira! Calma! Olha ali! Nossa! Caralho! Fudei, nossa! Não! Não falou que ia fazer vários gols e tudo mais. Não pode dar rage, cara. Não pode dar rage. Calma aí, calma aí, Marcelo! Aí! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Olha lá o meu gol! Olha lá o meu gol! O cara tá comemorando qualquer gol, né, meu? Eu tô nem aí, velho! Tira, cara! Tira! Toma, carulho! Eita, porra! É alguém, não tem! O BNK, vai! O BNK! Vou te passar mais uma vez! O cara tá tirando meu gol, velho! Aí, aí! Toma! O cara Dibro é todo mundo ali, velho! Essa aí eu vou dedicar ao BNK, né, meu? Dibro 1, Dibro 2, Dibre! Tinha que ser pra Camila, né, velho? Não, não, não! Eu já mandei outros gols pra ela! Essa aí tinha que ser pra ti, cara! Ele já mandou pedido de face, já, meu parceiro! Ela já tá em outro nível, já! Nem toca mais o nome dela! Nem quer mais que toque! Camufou, Jaga! Camufou, Jaga! No baile! Virou... Não! Todo dia um 7x1, né, meu? No baile! Todo dia um 7x1! Só que esse aqui tá 7x2! Mas isso aí é detalhe! Vamos, time! Dá pra virar ainda! Dá pra virar! Dá pra virar o placar pra dezena, né, meu? Mais um gol, time! Gol de honra! Opa! Street Fighter aqui, Gui! Beleza! Aí o cara, então! Olha ali! Nossa! Como é que o cara consegue acertar essas bolas, né? Não acredito! É que ele... Ele treina, né, meu? Em acertar as bolas! Olha lá! Porra, o Gui só me bate, mano! Ah, velho! Tô paradinho aí correndo! Tô paradinho correndo! Tô paradinho correndo! Não entendi isso! Tô paradinho... Paradinho na minha ali! Ganhamos! Mas correndo! Vamos lá! Tô paradinho! Essa partida... Querer dedicar então ao BNK! Que cê tá aí com a gente! Aí sim! Tô paradinho querendo dedicar à minha família que acreditou que eu podia ganhar uma partida aí! Pá! Teve até gol do Daniel nessa, né, meu? Puta! Olha ali, meu! Tive gol de saída de bola ainda, hein? Nossa! Peraí, 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 deixa eu trocar o... O estádio. Bota de noite, meu. De noite, tem que ser de noite. De noite. É melhor gol de noite. Por quê, meu? Aí você liga a luz do carro, tá ligado? Ah, pronto. Liga a luz do carro. Marcio, se o Haka quiser dar red hoje, tá liberado, cara. O mapa chovendo também, beleza? Ah, tem essas ainda, né? Nossa, tem alguém que tá com 4 de ping ali. O cara tá do lado do servidor, tá ligado? Ele tá super-homem. Ele tá jogando no servidor. Do lado do servidor. E aí, o mapa é chave. Chegou até abaixar o ping aí. Olha ali, tem... Tá com 20 de ping, cara. Ah, o meu... O que que foi, meu? Alguém me disse que tá disparei ele. Por quê? Por que disparei ele, meu? O BNK é foda, cara. Ele é veterano já. É pro outro lado que eu tenho que chutar, cara. É que eu tava ligando o level hard. Ah, tá. Olha ali. Ah, meu. Não, peraí. Vamos começar. Tá louco. Mas beleza, né, meu? Se tu quer deixar nesse nível, assim, então beleza. Ah, calma. Homem dos corações, velho. Porra. Fica no cara essa bola aí. Vamos, time! Aí. Porra. Aí. A cara só defende, sabe? Aí. Olha ali. Nossa! Nossa! Uma chapeleira. Que assiste, hein? Olha ali. Mas a gente não foi pra nada. Não. Mas eu lancei lá. O cara sabe chutar. Daí vale tudo, né, meu? Eu não vou. Vale não. É que eu tiro a zona, tá ligado? Mas teve um cara do Cruzeiro que deu uma entrevista. uma vez. E aí o cara falou. Ô, meu. Vale tudo, vale tudo, Gil. Aí o cara falou. Vale tudo, meu. Vale tudo. Não vale da O C. Não, meu. E aí o cara que tava entrevistando ele falou. Brincadeira. O cara dando entrevista pra uma rádio católica, evangélica, não sei o que. Sei lá. E o cara me fala um bagulho desses ao vivo. Cheio de criança escutando. Cheio de criança escutando. Cada um faz o que quiser. Deixa os caras, meu. Raka, quando tava no Martini, tava fazendo bosta nenhuma. Agora ele só tá fazendo isso, né? Que audácio. Que audácio. Que audácio. Que audácio. Vou ficar lá no gol defendendo agora. Tem que mostrar suas habilidades aí, meu. Seja ela no gol, seja ela no ataque. Vai ter que mostrar. Porque falou que ia mostrar, agora vai ter que ir. Vai ter que mostrar pro pessoal que tu é bom. Vai, Gil. Olha ali. Vamos. Eita porra. Ah, quase, 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 quase. Eita porra. Olha ali. Olha o gol, olha o gol. Nooo. Goooool. Vamos comemorar, meu. Cambalhota na grana. Cara, só fica ali, ó. Só comendo a marcelota ali, ó. Pup. Foi. Ó, o BNK ia jogar no gol, meu. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá bonito essa partida. Opa. Olha ali. Não. Ah, tu ficou se mosqueando ali, meu. Mas ia rolar os gibre. O que ia rolar os gibre? Aí, ó. Só chutar. Nossa. Tá bem aí, BNK? Ah, caralho. O cara começou a se contorcer ali. Caralho. Era pra ter subido, mas ele não deu muito certo. É, eu vi. Eita. Agora vai, agora vai. Ah, o povo. Deixa, 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 BNK. Nossa. Caralho. Isso é habilidade, meu. Vamos, BNK. Tô passando pro cara, BNK, porra, BNK. Olha ali. Vai entrar bem devagarzinho. Vai, mancha. Vai atrás. Eu vou jogar a próxima, hein. Ah, agora apareceu. Tem que entrar o Rick pra um lado e o BNK pro outro, meu. O Rick pra um lado e o BNK pro outro, mas o Rick tem que jogar sozinho, meu. Tem que ser o sim contra o Rick. Viciado, caralho. Sozinho. O BNK é o mais sinistro, meu. Sinistro? É, o BNK é o mais foda aqui, meu. Meu, por isso ela tá se jogando lá na rola. É certo esse bagulho. Ah, eu não preciso fazer gol, meu, meu. O time tá ganhando. Errou. A CABs também. Errou. O comando é exclamação, errou. Eu não sei se você queria fazer... O cara botou errou, exclamação. Eu não sei se ela queria só falar que errou ou se ela queria mandar o som. Mas o som é exclamação, errou. Eita. Um minuto, um minuto. Vai jogar próximo, Rick? Se tiver espaço. Daí vai ter que botar um bot. Só isso. Vai ficar quatro contra quatro. A gente chama outro nerd. É. Mostra ele, mano. Faz um nerd pra cada lado. Gostei do cruzamento do BNK agora. Eu não tenho nerd. Por que, Daniel? Não vai mais jogar, meu? Não vai mais jogar. Ah, mas espera o rapaz partida primeiro, né, rapaz? Claro, claro. Vamos ver. Mas é lá que se cruza lá, né? Ô, Rick. Oi. Lá na frente da Melnick. Que dia é meu aniversário? É. 21 de outubro, dia das bruxes. Porra, daqui é muito tempo, cara. Como é que eu vou te comprar de telbo? Não tem como. Comprar agora, irmão. Idegis, mano. Vai te dar a jantada ali, então. Exato. Isso aí não tem graça ainda, né? Presente de aniversário. Mas eu vou considerar, meu. Mas eu vou considerar. Bate o meu aniversário antes. Pode me dar esse. Já tem GTA, meu. Ah, eu quero. Não viu o John. Não. O bagulho é presente só. Hoje eu vou ter GTA. Tá presenteando todo mundo? Posso anunciar na live, então? Já tem o meu aniversário antes. Não, não. Não, não. O primeiro é 28 de outubro, então já se preparem pra dar mais positiva. 28 de outubro, ó. Tamo que poder fazer aniversário juntos já. Aham. Eu só vou dar o jogo porque o Rick não tá aqui em Porto Alegre, meu. Claro. Pra quem tá em Porto Alegre, eu vou dar um ensaio fotográfico. É o quê? Deus, isso. Ensai fotográfico. Pô, eu nem quero essa fotográfica. Tem o meu aniversário. Tá, então. Embora, velho. Vai entrar, Rick? Pô, tá me chamando. Tem um vem, meu. É... É Marcelo W o nome da... Tá, calma aí. Então tá, galera. Falou aí. Falou, cara. Prazer em jogar contigo. No YouTube e Facebook, certo? Vai, rock. Isso aí, acessem lá. Tem, sim. 7FlyHawk no Facebook. E no YouTube. No YouTube. Tem, sim, né? Não, não tem, sim. Acessem aí, 7FlyHawk. É uma banda de j-rock muito foda, cara. E eu gosto muito. Não é porque é do Daniel, é porque eu gosto muito mesmo. Ah, Winner Blue. Ah, só valeu, hein. Vem contar muito, valeu, galera. É com essa aí, eu não entendi. É nóis, meu. É nóis, valeu, falou. É nóis. Valeu, 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 valeu. Entra aí, Rick. Valeu. Já tô dentro, meu. Tá, meu. Tem que ser o Rick pra um lado e o Aka pro outro. Tá. Eu, eu, deixa eu o Aka, o Rick e o BNK do outro lado. É, voltei. Tá, entra aí, meu. Voltei. Tá, azul. Agora o Rick é o viciadão aqui, mano. Vamos lá, agora o negócio... O legend do bagulho. Tá louco. Porra, mano. Para de me chutar. Vai dar puta e dano. Não, que roubo. Caralho. Porra, tirou. Agora o negócio vai pegar. Agora o bicho pega. Agora o bicho pega. Agora o bicho pega. É, ajuda sempre o streamer, mano. É uma regra. Olha ali, deu uma piruleta. 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 Piruleteou. Piruletei ali. Parece que eu tinha dado um beija-flor de capoeira. Olha ali. Olha essa bola. Não, não, não. Não, não, não. Nossa, todo mundo... Tinha três goleiros, tá ligado? Olha o bicho ali. Ai, esqueci que o Rick joga no teclado. Acho que o Rick é o único que joga no teclado aqui, né? E eu também. Ele joga no teclado também. Ele joga no teclado? É, só eu que jogo no controle. Cara, acho que o Rick é o Rick. Todo mundo joga no controle. Só eu que joga no controle. Eu prefiro jogar no controle, não sei por quê. Eu acho mais simples. Acho que é só o Rick que joga no teclado. Acho que é só o Rick que joga no teclado. O Rick vai acertar a bola quando vocês quiserem. Tá ligado? Nossa. É opcional. Acertar a bola é opcional. Acertar a bola é sempre opcional. Dá até medo desse carozinho aqui. Isso aqui é Star Wars ou é... Quase. Ô, mano, caralho. Nossa, Nilo. Esse cara aí é o formidador do futuro, velho. Só pode. Que violência. O cara chega. Brabão. Brabão. O cara só explode. É louco, cachoeira. Cachoeira. Cara, vocês acreditam que eu só vi esse meme do ser louco cachoeira ontem? Meu Deus, velho. É que eu só vi o pessoal falar, mas eu nunca tinha visto o vídeo. Eu nunca vi, meu. Só escuto o pessoal falar. Eu repito, tá ligado? É, nem achei tanto a isso. Não sei se vocês estão falando. É, mas repete aí também, cê louco, cachoeira. Chocri, velho. Repetido, só repetido aí. Faço forte do meme. Vai, 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 vai. Caralho, mano. Pô, meus caras, eu vou meter uma bicuda aqui, velho, cara. Eita, porra. Eita, porra. Vamo, Marcelo, vamo, Marcelo. Aê. Ô, BNK. Cadê meus bro? Cadê meus bro? Ah, meu Deus. Porra, tá foda. Eita. O pneu tá careca aqui. Os caras do meu time também chutam assim, mano. Vai, vai. Tá um churuba aí, mano. E aí, Gui, tá curtindo o jogo, meu? Mais, né, velho? É muito viciante esse jogo. É muito viciante esse jogo. Não, pai, nem sei lá que eu sou um cara aí, eu e... Tem que dar pro cara se viciar mais no jogo, né? Vídeo e os caras que tão jogando com a gente. Vai, vai. Ah, vai ser embush. Vídeo e os caras que estão jogando com a gente. Tá acesinha aí. Ai, meu. Vem um missão, mano. Meu Deus, esse jogo tá 0x0, como assim? Aham. É o primeiro jogo que tá tão... Ruim? Não, não tá ruim. Tá disputado, mano. Caralho, tá bom pra caralho. Ah, fodeu. Ah, não. Não, nossa senhora. Boa, time. Tá aparecendo basquete ali, todo mundo. Vai, 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 vai. Não, não, não. 30 segundos, meu Deus. Que pavor. Vamos, Gui, vamos, Gui. Quase foi isso, né? Ficou parado no metrano, né? Opa, foi mal. Ô, mas você tá destruindo, né? Foi mal, foi mal, foi mal. Só falta essa jogadinha. Ixi. Vamo, vamo, Gui. Ah, meu Deus do céu. Boa. Go. Ah, merda, eu passei da bola. Overtime. Nossa, primeiro jogo que vai dar overtime, hein? Tem que dar uma atualizar aqui. Boa. Boa. Na porra. Vai lá, quem vai lá, Tonalha? Passou um cara desesperado. Nossa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa. Não acaba mais, meu. Vai, 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 vai. Ah, meu, que saco essa bola aqui, velho. Confusão na área é pênalti, hein? Confusão na área é pênalti. Overtime de um minuto, quase. Olha o Rick lá. Boa. 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 Opa. O quê? Ai, 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 ai. Ai. Não. Cara, quem é que chutou pra dentro? Não, eu chutei. Ela foi pra cima, lá. Olha ali, esse é o novo do jogo, então. BNK é o nosso jogo. BNK. Ah, o BNK fez o dele, pelo menos. Ele prometeu que ia fazer o dele. Ele fez, não. Prometeu que ia fazer, fez. Não acredito. Eu acho que vai para eles, time, cara. Não, vamos de novo. Eu achei. É o Gui, o nome dele. Faz tua propaganda aí, Gui. Então, pessoal, eu faço meus streams, mais ou menos, de um voo e tô aqui jogando pela primeira vez com o Marcelo. Ele gosta de chutar os outros também. Gosto de dar uma bicuda nos outros. E o meu link da stream é twitch.tv.erogui. É, sabe. Nem qual é a Twitch, né? Entra aí, então, pessoal. Depois é twitch.tv.erogui. E, H, O, Gui. Nossa. Ah, acho que eu tinha dado a passe para o Manch. Olha ali. No final foi tirado. Ah, foi o Rick que botou para dentro. Sim, você acha que eu vou deixar os querem fazer gol assim? Eu achei que eles tivessem feito gol mesmo. Eita, porra, o Marcelo. É que eu sempre erro o tempo, cara. Normal. Vou parar lá dentro da goleira. Ai, eu erro o tempo, massa. Ai, o cara aí do Nick Frey é o Marcelo, porra. Quem me coloca é o Marcelo, caralho. Esse aí é o meu sobrenome, meu. Opa. Tem ninguém ali. Não, cuidado. Boa. O Mancha falou como se eu fosse esfaquear o cara, né, meu? Cuidado, cara. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Pro, que nem a gente estava numa festa, tá ligado? A gente estava numa festa na Padre Chagra esses dias. E aí, passei, passei. Ah, quase. E aí, um cara chegou pra trovar a Clarice. O meu. Opa. Ah, não. Opa. Opa. Onde? Tava segurando a bola. Olha ali. Olha ali. Os dois passaram correndo, velho. O meu, um cara chegou pra trovar a Clarice e tinha uma amiga dela com ela. Aí, a Clarice falou, tem namorado, ele ia ser um mentor, não sei o que, ia meter assim pro cara. Não, não, não. Não, não. O meu, e aí, a amiga dela falou assim, cuidado, atrás de mim. Meu, o cara que é fofo da cabeça. Meu, o cara, meu, deu o piripaque do Chaves no cara. Como é que é que é o piripaque do Chaves? Pode ser o piripaque do Chaves. Tem que botar a sessão, meu, ali, não, no seu tweet. Ah, é o piripaque do Chaves? Tá, e aí, Neymar, vai sair correndo. Exclamação. Exclamação. O piripaque do Chaves. É, pode ser. Não, a exclamação é só piripaque, ninguém tem outro piripaque que nem o Chaves, né, mano. É verdade. Ih, paguei. Tava na frente ali, mano. Esclorei, ego. Nossa. Vai, faca, faca. Esclorei, ego. Pelo menos salvou. Pelo menos salvei, mano. Pelo menos salvei. Justo. Correu, correu, correu. Correu, cambalando com a Carol, se morreu. Caralho, ele tá ali, Kuzal, né? Eita, Kuzal. Eita, Kuzal. Eita, Kuzal. Parece o... Eita, Kuzal. O Adam falando, eita, Kuzal. Eita, Kuzal. Eita, Kuzal. Eita, Kuzal. Eita, Kuzal. Eita, Kuzal. Porra de Neymar Neymar, zagueiro É Neymar, vai pro ataque não Neymar Neymar Que isso Tá o Marcelo Vai Marcelo, pega pra lá Defendi ele não Desvia ela Tá indo os dois pelo mesmo jeito, pelo mesmo lado Fazer a mesma coisa Vocês acompanharam aí o comentário do Munch Quase que Marcelo passou logo Vocês acompanharam o comentário do Munch Nossa Obrigado pela sua participação Agora a gente fica Com o repórter enviado Bom Eita Nossa Fui jogado Demensado Nossa Passou um cara Fulando aqui Ô MNK, tá na frente aí, porra Porra, velho Olha ali, olha ali, tá dois a um, meu, vamo lá, vamo lá Sam Naaaah Eita fazendo aí, ó Só propaganda também Tá tudo bom, väOU Tuit.g T회 Sleshi R 있을 또 Você joga o jantar? Eu já Nium Mas, ngo Melanda Eu quero jantar, cara Eu só não fui jantar ainda porque a gente tá gravando É, eu também quero jantar aí, Munch É, Munch Mas eu faço Você parar um prato comigo Bota mais água no feijão aí, irmão. Mas, ô meu, eu não sei... Vamos falar, assim, dos causos do mancho. O mancho, quando ele vai comer alguma coisa, quando ele fala que vai pegar um prato de comida, ele fica até outro dia, né, meu? Pegando prato de comida. Que papo é esse? Vocês vão ficar falando de mim agora. Só que daí teve uma vez que eu fui na tua casa, e eu fui almoçar na tua casa e tu não ficou até, meu irmão. Ah, mas é um parão! NÃO! 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 Eita, eita, Kuzau! Kuzau! Eita! Aí vai, agora vai! Eita, Kuzau! Morreu! Vai, 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 vai! Essa aqui vai ser a última partida, viu, pessoal? Pô, tá com chichinho! Não, a última partida, daí depois eu vou jantar, e daí depois a gente volta ali no... na jogatina, mas não na live, porque o pessoal já deve estar cansando de ver a gente jogar. Eita, Kuzau! Eita, Kuzau! Eita, Kuzau! Eita, Kuzau! Eita, Kuzau! Eita, Kuzau! Kuzau! Eita, Kuzau! Eita! Eita, Kuzau! 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 todo mundo errando ai eu fui ali chutei o gui isso que importa, tem que tirar os inimigos da frente vai 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 nossa, tem de cara em alguém vai 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 essa partida ta sendo não, essa partida não ta sendo tão disputada quanto aquela outra do over time eu acho é porra 0 a 0 e um gol do gui nossa confusão na área e penalti vai ricky passei a bola quase que o neymar errou quase quase nossa, dei uma cabeçada na cabeça aqui do do mi cabeçada na cabeça não sabe quando os cara caem duro no show não 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 que passe retirol que passe retirol nooo é isso é isso ai carnaldo ficamos aqui com mais uma transmissão até a próxima então essa vai ser a nossa transmissão da live de hoje espero que você tenha gostado tchau 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 tchau